Bem, pessoal, continuando aqui na região de Faxinal do Céu, nós paramos ali no restaurante e hotel do Cripo. E a gente resolveu fazer só o lanche mesmo, bem porque também o almoço já tinha terminado, né, Léo? Sim. E mais um salgado bem gostoso, atendimento maravilhoso e um bom preço, barato. Nossa, os outros lá, gente, ficou salgado muito caro lá da BR, né? Muito caro. E o almoço também caro e pouca coisa, né? Então, pessoal, quando vocês estiverem nessa região aqui, ó, né? Entre Faxinal do Céu... Ai, perdão, eu tô com Faxinal do Céu aqui. Só por causa do Faxinal do Céu, que fica próximo a Guarapuaba, né, Léo? Onde foi filmado a novela Viagem. O céu da novela Viagem. Eu fico confundindo. Aqui é só Faxinal. É a terra das belas cachoeiras também. Tem bastante cachoeiras bonita ali. Eu tava falando pra eles que o baita rolê esteve por aqui fazendo essas cachoeiras. Pois é, pessoal. Então, vocês cheguem ali. Vão ser bem atendidos. É um preço muito bom. Uma vez, muito tempo atrás, nós almoçamos ali. E o almoço deles também é muito gostoso. Então, valeu, Léia. É... É muito legal o canto de vocês aí. Então, fica a dica pra vocês quando vierem aqui nessa região. Conhecer as cachoeiras. Quem estiver passando pra ir pra Bomasópolis. Não vem da Bologna, né? Sim. Bom, mas enfim... Deu pra perceber aqui que é uma região de muita plantação. O milho, eu sei, Léo. Viu? Milho, trigo, roja. Milho, eu sei identificar. Sim. Você também, né? Eu sei. Principalmente milho cozido. Quando já tá cozidinha, pamonha, né? Rural. Tá um calor aqui, minha gente. Ah, é? Nossa senhora, pessoal. Sensação térmica de uns 30 graus. Nós saímos lá de Curitiba, que a máxima ia ser 15 graus aqui. Acho que... Eu acredito que tá uns 30 graus. Isso que tá muito calor, pessoal. Ó, pessoal. Aqui nós estamos passando... Acho que é Ivaiporã. Em Ivaiporã. Você tem certeza, Léo? Eu acho que é. Vou perguntar aqui pra moça. Eu tô filmando aqui pro YouTube, então não vou pôr aqui na cara de vocês, não. Aqui é Ivaiporã, né? Não, vai Iporã vai reto. Deixa eu tirar aqui. Então, peraí. Será que vem vindo o carro? Já filmou a banquinha dele. Deixa eu ver. Pessoal, estamos aqui com Douglas e com Ed... Deiziela. E Deiziela. Com o Deiziela. Douglas, me fala aí, essas uvas aí. Essas aqui são as uvas que eu trabalho. Essa aqui é a minha banca, no Trevo de João Vieira, que é a rodovia que vai fascinar o Paranavaí, no Trevo que entra pra Rosário do Ivaí, Ribeirão Preto, Ribeirão Bonito, Grandes Rios. E aí eu tenho uma banca aqui, trabalho com as uvas Nuba, uva Itália, uva Vitória sem semente, uvas de qualidade, uvas doces, vinho colonial, melancia do Goiás, trabalho com abacaxi do Minas, laranja, abacate e alguns docinhos de Minas Gerais também. Tudo produto de primeira qualidade, tudo produto bom, doce. Então estamos aí. Aí ó, olha só esse doce aí, é pra deixar água na boca mesmo. Muito bom, viu? Esse doce é muito bom, de verdade. E essa cidade ali, Douglas? Aqui é João Vieira, distrito de João Vieira, que é distrito de Cruz Maltina. Cruz Maltina. Cruz Maltina. Aí ali é João Vieira, saída pra quem vai pra Rosário do Ivaí, Grandes Rios, Ribeirão Bonito. Beleza, então. Douglas, obrigado aí, um abraço aí. Eu que agradeço, tudo de bom pra vocês. Sim. Oi, Léo, qual que é o nome dessa cidade? O distrito? É um distrito ali, o rapaz falou aí na gravação. Já esqueceu? Já. Sim. Esse distrito aí eu nem conhecia, nem tinha noção, né? É, mas deve ser distrito de Ivaí porã, né? Ele falou ali. Ele falou ali, soca a mão aí. Eita, eita nós, eita você, eita eu, que a gente sabe informar direto. Mas o rapaz aí explicou bem explicadinho. Nossa, ele deu uma aula pra nós. Ah, que bom. Que bom que o cara aí. Gente boa, né? E tá certo aqui indo pra Borrasópolis, né? E vai descer e vai porã, ó. Pessoal, não sei se dá pra ver aí por causa do reflexo, né? O sol, mas... Vamos ver se é a cidade de Ivaí porã. É, gente... Vamos ver, ó. Nossa, olha que calor, hein? Agora a gente vai só se... Só tirando as roupas, só se despindo. Sim! Quando estiver voltando pra Curitiba, a gente vai se cobrindo. Trevo. Olha esse trevo aqui agora. Que tem Ivaí pra Borrasópolis? É? Acesso a 200 metros. Cruz Maldina. Ah, então, pessoal, isso aqui não é Ivaí porã. Isso aqui é Cruz Maldina. Cruz Maldina, Borrasópolis. Nossa, dá vontade de entrar nessas cidades aí, né? São tão muito aconchegantes, né? Claro que é uma coisa de cabeça pra baixo. Que coisa de cabeça pra baixo. De um boi pra baixo. Provavelmente é a cidade de rodeios. Devem fazer muito... Fazer, né, muito rodeios por aqui. Olha lá, tá vendo? Tô bem arborizada. Ai, pessoal, que bonito. Pena que pega o meu reflexo aqui. Essa é uma região bem bonita, né, né? Sim. Esse pé, gente. Tanta plantação. O céu bem bonito. Parece uma pintura. Olha lá. Olha lá. O céu bem bonito.